Galera, estamos aqui mais uma vez na casa da Dona Eni, Eni Lima. Cadê a Dona Eni? Meu irmão tá ali, ele é meio escurão, não dá pra ver direito, tá ali. A mãe tá ali. Mãe, fala oi, mãe. Oi! Fala oi, Patrícia. Oi! Fala oi, Camilo. Que time você torce, Camilo? Carlos. Oi, cocó! Eu sou o cocó, Tim. A Xeri vai cantar aquele pedaço. Como é que tem a música? Canta a música aí, Xeri. Duma satana, Xeri. Eu sou o cocó. Não vai saber o que fazer. Vai, Xeri. Não, eu não gosto dessa. Eu gosto daquela do... É... O travesseiro. É pra todo mundo. Eu vou pegar todo mundo. Ai, Xeri. A Miss Redondinha tá ali junto com o namorado dela, o Vitoriú. Ô, mãe. A Aline. Vira o copo, Aline, por favor. Ô, ô, ô. Por que tá no pano? Vai, vai. Toma da mão dela, é. Toma da mão dela, é. Vira a mão daí. Érica. Vira a mão daí. Ô, mãe. Ô, mãe. Vem aqui. Eu não vou aparecer, mas eu quero que a senhora fale assim, ó. Vem aqui, mãe. Assim. Eu quero mandar um beijo pro Sidney. Eu quero mandar um beijo pro Sidney. Sidney Fernandes. Sidney Fernandes. É porque ele viu o vídeo e ele viu que a senhora... Que nós... A senhora viu a história do binóculo, não sei o quê. Aí toda vez que eu faço alguma coisa no serviço, ele fala que vai contar pra senhora. Ah, eu vi. Pra senhora me bater. Eu vi aqui, ó. Mas fala que o senhor não vai me bater mais, não. Não vou bater mais, não. O senhor, mãe. Agora cresceu, né? Que eu só vou bater nele, bate em mim, né? Pra que ele é pequenininho, dá vontade de dar um cacete nele, que ele nem sabe. Ô, mãe, agora fala assim. Quando nós for fazer um churrasco e saber com antecedência, nós vamos convidar ele, porque ele quer vir num churrasco aqui em casa. Eu vou convidar, que eu vou fazer um churrasco com antecedência. Eu vou convidar você pra vir no nosso churrasco. Eu vou assar a carne e vai achar delicioso a carne. É isso aí, Sidney Fernandes, querido, é nóis na fita, Miss Bolinha, Aline, Aline não. Aline não, Aline não, Aline não, Aline não, porque Aline... Não, o Vitor Hugo também não, porque ele é corintiano. Ah, não dá pra tampar todo mundo, deixa quieto. É nóis na fita. Ó, vou filmar um negócio aqui que a mãe perdiu pra filmar, se não filmar a mãe vai... A mãe vai ficar com lombriga. Só no Santos? É, é. Tá bom, é? É, é. Não, é que é que você tem, tá? Esse churrasco é uma homenagem a o que, mãe? Aniversário da Camille, da Neu e da Erika. Ah, tá. Ok, ok. É uma homenagem a ele. Ok. E também é uma homenagem a liderança do Santos, que vai ser mantida por pelo menos mais uma semana aqui no Campeonato Brasileiro. Eu tô aqui com a camisa de single leader, ninguém me ames. Eu já era. Tem uns corintianos ali, mas eu não vou mostrar não, porque vai estragar o vídeo. Ninguém mandou acertar aí no bolo, Erika, você não vai aparecer. Ninguém me ames. Vou pôr esse vídeo. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir ver. Tá certo aí, ó. Você tá na frontal. Aí. Tô quase convergendo aqui. Sem, sem, sem. Corintiano sem reação, por favor. Eu não sou corintiano. Não, tô falando dos corintianos sem reação. Só o líder, só o líder se manifeste, por favor. Eu, eu. Só o líder, só o líder. Aí, agora eu gostei. É nóis. Põe embaixo. Eu descobri um negócio agora que me cortou o coração. Tá verdade? Tá. O canal já tem quase dois anos, ou dois anos e pouco. Mentira! E eu descobri hoje, no dia pós-aniversário, que a minha filha não é inscrita do meu canal. A minha filha apunhalando o pai pelas costas. A minha filha... Erika Jason Voorhees. Me apunhalando pelas costas. Olha aqui, pai. Ela fica 24 horas vendo... Como que chama o cara do stand-up lá? Hã? Não chama o stand-up que ela... Quem? Deixa eu voltar pro personagem. Ai, ela fica vendo o Tiago Ventura. Se matando de rir e não... É inscrita no canal do PAP. É inscrita no Tiago Ventura. É inscrita no Tiago Ventura. Peraí que tem uma um pouquinho... Pô, chega. Eu já fiz o meu drama. Não interessa, você não tem defesa. Não, eu tenho que ter. Eu já pedi pra ela passar no RH da família. Ela tá despedida do cargo de filha. Essa aqui não tá desertada. Se defenda? Eu não sou marketing. Eu não sou câmera woman. Você só tinha que ser inscrita. Nem isso. Você quer ser gerente do canal. Eu sou inscrita agora? Não, o macaquinho de pelúcia... O macaquinho é marketing. O macaquinho é o gerente. Ele é o dono. Eu nem mando nada. É ele que manda no negócio. Eu nem mando. Você não vai se defender? Que eu era inscrita. Mas eu acho que desinscrevi. Mentira. Aí inscrevi de novo. Tá. Essa é a versão dela. Eu quero dizer pra vocês que são inscritos... Eu também fui... Pra vocês que são inscritos do canal do Gore. Que esse assunto vai pros tribunais e nós vamos manter vocês informados, tá? Por favor, me proteja. Se você conhecer um advogado bom, você indica pra ela. Porque essa causa já é perdida também. Não vai adiantar nada, não. Adianta que o patrão dela vai pra Miami, vai pros Estados Unidos, arrumar advogado, coisado. Que já era. Como que é o nome do seu patrão? Aquele de onde? Tem o Hermeson. O Hermeson. E o outro gordinho que tava lá? O Júnior. O Júnior. É não, é o... Não, o Júnior é o... Consultor. É o consultor. Consultor, não adianta que ele ia arrumar advogado. O dia que ela fartar no serviço é que ele vai ter audiência e já era, hein? E eu vou levar até as últimas causas, essa causa no tribunal. Tá certo. Tá certo, Aline? Tá certo. Beleza. Agora eu vou fechar o... Agora eu não vou abortar mais também, hein? Eu tô muito escuro aqui também. Eu tô de veras coisado, mas o meu filho chegou aqui... Levanta, por favor. O meu filho do coração, lindo, maravilhoso. Fazer um cafuné nele. Fabinho, você é inscrito no canal do pai? Eu sou. Ah, então demorou. Dá um beijo pro pai. Fala verdade. Eu amo esse moleque. Aquela menina gordinha, eu nem sei quem é, viu? Que invadindo os vidros da gente, querendo tomar atenção. Miquima, vem aqui, Miquima. Miquima. Você conhece uma menina gordinha chamada Erika? Como que você não é inscrito no canal? Você já ouviu falar? Uma gordinha, uma gordinha. Bem gordinha mesmo. Ela deve pesar assim uns cento e dez quilos. Ah, é que eu conheço. Conhece, então. Pelo quilo eu conheço. É, então, é essa mesmo. Eu não assisto os vídeos do canal, sabia? Eu já mandei ela passar no RH, já era. Jason! Sem direito a nada, hein? Erika, Jason! 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 Jason!